Tirando a sua filha, de qual filho estamos falando? Do meu terceiro. O terceiro? Mas ele não tem apenas 12 anos, Conde? Bom, já que não tenho escolha... É, não tem jeito. Se é pela espada de cinco cores, eu me tornarei concubina. Bom, fui eu mesmo que sugeri isso, mas... Por que essa garota está babando desse jeito? O que ela está pensando? Ela está mirando no meu filho desde o início? Ou queria apenas o item mágico? Primeira opção. Idiota, quem não babaria por uma fruta que ainda não amadureceu? Achei que ela ficaria chateada por eu ter pedido pra ela ser concubina.